Oh, toma ai, bota ai. Nossa, ai sim meu amigo. Caralho, tava queimando o ferro ai cara. Tem problema não, tem problema não, botou a calça? Botei a calça. Já tá bem melhor agora, vambora. Tem uma espada pelo menos, só de espada. Dropa, dropa, não tem não, tem só uma chadinha. Ah, pega essa aqui então, pega essa aqui então ali ó. Isso aqui ó. Ô Piu, cadê você? Piu? Alô, oi. Cadê você? Foi mal, tava mutado aqui. Cara, vocês é... tem que ver isso mano. Ó, tem outras pessoas no servidor mano. Mano, aí eu perdi o gabitaço. Tem cara, tem. Como tem se eu tô vendo só três aqui mano? Ô mano, tem corpo de outras pessoas aqui no servidor. Vamos subir, vamos subir Coringa. Eu tenho que mostrar isso pra vocês véi. É um cara todo esquisito. Como que é um cara? Sabe o que? Ah, sei lá mano, é um cara esquisito que morreu aqui mano. Como que é um cara esquisito? É eu se pá mano, eu morri aí véi. Não é cara, você parece um testemunho de Jeová mano. O cara tinha roupa legal. Nossa, acabou comigo. Vamos subindo aqui. Vamos, 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 vamos sair daqui não. E detalhe tá, nesse servidor aqui. A coisa, a única coisa que eu pedi foi o Aerobrine mano. Então tem o Aerobrine aqui nesse servidor tá. É quem? Aerobrine mano. Quem que é esse cara aí? Quem que é esse camarada aí lateral direita? Ah, não sei quem é. O Aerobrine mano, é tipo um cara que morreu e ficou preso no mundo do Minecraft mano. E aí ele vem agora pra assombrar as outras pessoas. Era o Aerobrine. Ah, isso aí eu conheço um fiozinho né mano. Mentira mano. Ele quase me matou velho. Ele quase me matou! Olha o corpinho dele. Olha o corpinho dele. Olha o corpinho dele caindo no chão. Rapaz, irmão, fica com Deus! Mano, o corpinho... Corpinho dele, o corpinho dele. Rapaz, irmão, fica com Deus. Mano. Vou cantar uma música pra ele mano. Laulim. Mano, tá com todos os seus itens aqui. Vem cá pegar mano. Ah, tá mesmo. Caralho, vou pegar pra fazer. Vou fazer bastante tocha aqui velho. O bicho, ele vem... Tipo assim, só em mim velho. Só em mim. Não vem mais ninguém pô. Não vem mais ninguém. Filho da p***. Pior que ele foi mano, na troia mesmo velho. Peguei o carvão e o bagulho. Vem aqui pegar teu corpo mano. Eu vou ficar parado aqui velho. Desanima p***. Caralho velho. Calma aí, vocês estão com três vidas os dois? Eu tô com três mano. Já tem urubu voando em cima de mim. Calma aí meu amigo. Falta três ainda p***. Urubu, corvo e os caralho aqui p***. Falta de respeito do cranco. Seu corpo tá bem aqui mano. Eu vou tentar fazer até uma escada pra ver se sobe aqui. Bem no teu corpo mano. Você morreu pra um Creep? Mano. Morreu pra um Creep? Nossa velho. Mó desacerto. Currão também mano. Oh velho. Tudo que eu queria eram meus itens de volta. Na moral a gente só aprende a usar valor. Não tinha nada. Vocês estão entendendo aqui. Vocês morreram no bagulho mais inútil do jogo mano. Não. Tinha sim mano. Eu tava cheio de ferro, É... Um monte de coisa, cara Ferro É, ferro Ferro Não tem como eu ver onde eu morri, não, velho? É, eu acho Parece uma parada pra tu, mano Não, mas acho que é Mano, pior que Eu não tô vendo vocês aqui, velho Tá anoitecendo Consegue buscar aí, velho? Na moral? Consegue o quê? Buscar Eu tô tentando fazer uma camada pra cima aqui Porque tá bem no teu corpo, tá ligado? Então, tô chegando aqui em tu já Ferro Tem um waypoint, sinal luminoso? Como que faz isso? Tem um sinal luminoso Não sei fazer Ó Eu tô no sinal luminoso aqui, velho Ó, vem descendo, vem descendo Vou descer como, meu amigo? É água? Vem descendo aqui em cima Aqui, 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 aqui Vou cavar Sumiu Tem alguém em cima de mim aqui, sumiu Mano, eu tô em cima de tudo Ixi Oxe, que barulho Salve aí, tá vendo alguma coisa aí? Ó, olha pra cima aí Tá vendo? Mano Olha pra baixo, mano Mano, tem um bicho aqui comigo que joga flecha de ferro, mano Que isso, cara? Que isso? Onde você tá, Gabi? Mano, só se você olhar pra baixo, você vai ver Tô tentando fazer um bagulho pra... Mano, é porque é água, pô E esse onde você tá, tá ligado? Você tá vendo o waypoint que eu criei, o sinal luminoso? Sim, mano, só que é água Ah, galera! Espera aí, ele morreu de novo? Morreu, mano Ele morreu de novo Ele morreu de novo? De novo, irmão Cara, não é possível Ele tá com quantas vidas? Duas? Duas Meu Deus, mano Mano Tu é o pior jogador de Mine de todos os tempos Mano, como assim? É um hit O cara arranca metade da sua vida, mano Mano, o bicho nada, pô Não é possível Inédito Cara, esse modo é o modo mais difícil que eu já vi, mano De todos os tempos Nunca mais eu quero jogar esse aqui, mano Vou voltar pro Free Fire, mano Cadê o Gabi? Cadê o Gabi? Pô, pior que eu tinha muita coisa, mano Ai, caramba Mano, tô safe em casa, velho Alguma coisa que eu... Ah, viável, vou morrer de novo, mano Vou tentar buscar meus ídios, seja o que Deus quiser Não, não Não Não, mano, não se mata não, velho Valeu galera, muito obrigado Pelo ter acompanhado a nossa série Acho que é isso por hoje Se não... Amanhã não tem mais É isso aí Mano, peraí, peraí Nesse nível não vai dar pra gente jogar, mano Não tem como ficar em paz Nem pra bater uma... Uma mão numa árvore, pô Tem bicho pra tudo que é lado, velho É verdade Eu consegui pegar meus ídios, mano Eu quero que diminua o nível disso aqui, mano Tá muito difícil Mano, é hardcore Hardcore eu não tenho o que diminuir não, pai Cara, mas ó O Coringa só tem uma vida Mas aí... Eu só tenho uma vida E se tiver algum... E se tiver uma vida lá em cima? Ah, então você quer nesse episódio tentar subir lá em cima Não é, mano, mano Vamos fazer o que? Vocês se mataram quatro vezes É tipo o bagulho mais inútil do jogo Mano, bagulho mais inútil não, meu amigo A gente teve uma ideia do cara fazer um negócio O maluco fez outro, pô Agora eu vou voltar Peraí, peraí, peraí O Gabi tem razão, mano Olha, vamos pegar o máximo de terra que a gente tiver E vamos tentar subir lá em cima nessas pirâmides gigantes Vamos ver o que tem lá Pois é Exatamente isso aí Vamos, vamos Se junta aqui, todo mundo É nosso último plano pra hoje, vai Vem onde eu tô Vem onde eu tô aqui, mano Não, onde você tá não, Gabi Porque você é um lixo Você tá longe pra caralho Não, 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 embaixo do bagulho, literalmente, pô Não, você tá muito longe Eu tô na casa, filho da puta Mano, pra mim o servidor caiu, pô Como assim? Alô? Pra mim o servidor caiu Não caiu pra vocês, não? Não, cair, não Ué, o meu não tá funcionando nada, véi Filzinho left the game Então O meu caiu, o meu caiu Ué, o meu O meu tá eu e o Coringa só aqui Então caiu Caiu? Não, o meu ainda não tá funcionando nada não Tô tomando tiro, sei lá de que, véi Conecte-se ao servidor Ok, 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 ok Deixa eu tentar relogar também Meu escudo Caraca Meus manos se ferraram demais É, mano, aqui o servidor tá off, mano Oxi, oxi Eu nasci debaixo d'água Oxi, vou morrer Por quê? O servidor tá off aqui pra mim, mano O quê? Vou morrer Carai, rapaziada Fala Fala, pirou sem o chá Fala, pirou sem o chá Calma aí que eu vou ter que desconectar aqui Não, desconectar Cara Eu morri Você tá com zero vidas? O Piu tá com zero vidas? Não, pô Quem tava com medo Quem perdeu mais vida foi o Coringa, galera O Coringa tá com uma vida Ah, não O Piu tá com uma vida agora O Piu tá literalmente no hardcore Pera, é eu que tô no hardcore Eu tô com O Piu tá com duas, né não? Eu tô com duas Essa ali O servidor caiu E na hora que eu voltou Eu voltei debaixo da água morrendo Mano, ó Cês já deram pra ver o nível do bagulho O que a gente pode fazer É fazer valer a pena mesmo o bagulho, mano Que cês tão morrendo pelo Vamos subir ali Vai que né Cara, eu acho que eu só tô com um Mano, mas tá difícil mesmo Eu vou falar pra vocês Eu também morri, véi O bagulho tá embaçado, véi Nossa senhora, cara Tem que fazer comida, véi Não, mano Vamos se juntar e bolar o plano, véi A gente começou muito Vamos subir lá Não, ó Lá Eu, eu, eu Eu não sei se é uma boa A gente subir lá Agora não, mano Piu, você não tá conseguindo entrar, não? Tô Tá caindo Piuzinho Drando no game Aí, ó Aí, ó Mano, dá pra gente Tentar subir lá, mano Ué, vamos tentar subir lá Vamos lá Tô perto da casa aqui, mano Escuta, escuta A minha ideia é o seguinte Pra gente poder subir lá Vamos pegar o máximo De material que a gente encontrar Possível Eu já tô fazendo exatamente isso aqui Pertinho da casa E aí, a gente sobe Jogando pedra pro alto Tá ligado? Vocês entenderam? Qual que é a ciência Por trás da magia? Pô, mano Só fica o seu o tempo aqui, véi Cara, esse servidor é muito difícil Mas é muito difícil Tem jeito A vontade de desistir é grande É, mano A vontade de vencer é maior Vambora Galera, deu bom demais o episódio de hoje A gente vai ficando por aqui É... Quase só teve um episódio essa série Se a gente ficar mais... Não, foi muito boa a série, né? Caramba Eu sei, você tá aqui Tendo, ó Nós já tamo... Pô, ele quer tentar pegar seu item lá, ô, Coringa? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem, 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 vem Eu só tenho uma vida Eu não quero nem sair pra aventura mais nada Ah, não, então beleza Então, beleza Só tem uma vida Mas dá pra tentar subir lá, mano Dá pra subir Eu tenho um bagulho aqui, então vamos Me dá umas bagulhetes aí Que tipo de bagulho você quer? Pra gente subir lá, nossa, terra Pô, pera aqui Deve ser Pô, mas nós não vamos subir lá no topo do... Vai que tem um deus lá, mano Aí a gente... Aí é pra deus mesmo, literalmente Estou na casa aqui, ô, ô, briga Tá na casa? Ah, esse casa, né? É Nossa, galera Eu acho que eu já vou morrer de novo, mano Mano, não tá valendo a pena não Ficar no servidor Tá valendo mais a pena ficar off Calma, não, não entra aí não Não entra aí não, não entra aí não Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vamos lá pra você aqui, ó Vem comigo Caramba, é pior que vocês estão longe pra caramba de mim, velho Ó, tamo na casa, pai Vé, é porque meu jogo bugou Nasci debaixo da água Vamos ver se tem uma água pra gente subir, velho Precisa uma água pra gente subir aqui, velho Eu tô fazendo um caminho Mano, tu não tem nada sobrando aí não, velho Pro amigão aqui Tô duro mesmo, irmão Dinheiro Estou brincando Aí, ó Se tiver sobrando aí, eu aceito, velho Não é querendo falar de migalhas, não Mas isso aqui tudo pra mim é o dobro Não, não É o que dá Vambora Deixa que eu vou adiantando matar os bichos aqui na minha frente, mano Calma que eu vou pular Morri, morri Ó, voltei lá pra nossa casa inicial, mano Calma, calma Tô só esperando vocês aqui, velho Calmo, calmo Nós estamos perto da casa Foi, 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 foi Piu, piu Piu, piu Oi Nós estamos perto da casa, cadê você, ó Tá vendo aqui? Mano, eu tô aqui na casa Tá vendo o Creeper aí, ó Creeper, Creeper Toma, só dá um tapinha nele Vou matar ele Caralho, parece que você tem muito fácil Ô, ô, aqui, Piu, aqui, Piu Olha pra cá, pra frente Véi, esse jogo não é de criança nem ferrando Não é, mano Como que criança consegue fazer isso aqui, velho Não dá, velho Isso aqui é muito difícil Cara, eu sou um gamer profissional praticamente, tá ligado Eu sei jogar jogos Total Mas isso aqui pra mim, cara É muito difícil Muito difícil mesmo Ó, o céu Calma que eu vou fazer uma boa aqui Calma, 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 volta, volta, volta Valeu, Gabi, preste Valeu, Gabi Vambora, vambora Calma, a mensalidade de você poder ir fazendo a boa, velho Vai esquecer a nossa segurança, Gabi Beleza Ó, o gado Ó, estamos chegando já, mano Vem vendo Só preciso de comida Comida urgente, mano Vamos mandando, vamos mandando pra cá Ô, quer subir lá em cima, lá? Vamos lá, exatamente, mano Tô chegando, tentando chegar mais perto Ah, não, mano Mano, tô com fome, tô com fome, tô com fome É, eu fudeu que eu só tenho 15 maçãs aqui Porra É, mas uma não enche nada Cala a boca, porra Vamos pegar essas bagas aqui, ó Vem cá, essas bagas dá pra comer Só fica perto Obrigado, Gabi Eu quero comer, mano Vem, 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 vem Pai, Gabi Anda perto, gente 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 Olha aqui, ó Essas bagas aí Pegar elas aí, dá pra comer Qual? Essas bagas aqui Baga aqui em cima da gente Em cima da gente Olha lá, olha lá, em cima É mesmo, vamos subir aqui? Bota a terra aí Só pega a terra aí, ó Espera, vamos subir Nossa, eu tivemos de graça, cara Aí, ó Só vai aqui, né Pega essas terras aí, ó Vou iluminar aqui Pra não nascer bicho próximo Mano, quer fazer o seguinte? Eu tenho uma cama Dá pra dormir e acordar de dia Vamos, vamos, vamos Mano, mas você sabe que tá de dia, né? Não tá, não tá Nossa, eu vou jogar Vou jogar as bagas aí embaixo Pra vocês pegarem Pegou? Caramba, sim Ó, dá pra dormir Se vocês quitarem, eu consigo dormir rapidinho Tá, peraí Que eu vou quitar ainda Não quita daí de cima, não, Corinto Se não, você vai... Sei lá Não sei, pode tentar Já ia dar merda então, né? É, é, é Como é que você vai descer? Ué Vou quebrar tudo que eu fiz, ué Mano Tem que ser rápido Antes que a gente morra pra um... Calma, deixa eu entrar nesse... Adentrar nesse lugar aqui então Que aí não tem chance de eu morrer E aí, já dorme? Não, calma Calma aí Cara, eu tô vendo que nós vai entrar nesse negócio Vai ter um monstro forte pra caralho Acho que aqui já posso quitar O que você acha, Gab? Calma, deixa eu ver Eu acho que tem potencial Quando quiser eu posso dormir Calma aí, não entra não Tá bom, tá bom Pode ir, vai Vou dormir Deita aí